Para trocar de carro hoje, na melhor proposta, você precisa vir para cá. Vem para a Rua Blumenau, porque na Rua Blumenau tem ConfiAuto Veículos com ofertas incríveis. Neste domingo, loja aberta, com o pátio lotado e esperando por você com os melhores veículos. Ricardo, bom dia! Bom dia, Fábio. É isso aí. Entrada em 12 vezes no cartão de crédito. Vale a pena! É para tirar do pátio. Olha só a primeira super oferta. E tem para você, neste domingo, aqui na ConfiAuto Veículos, esta Chevrolet Captiva. É uma 2.4, ano dela 2011. Está impecável! Bem calçada de pneus. É top de linha. Becos em couro. Apenas 55 mil quilômetros rodados. Oferta imbatível na ConfiAuto Veículos por 51.900, eu disse. Só 51.900. Agora, olha só esse Peugeot 207. É um XR Sport, modelo Passio Motor 1.4. Este é 2010. Oferta imbatível da ConfiAuto Veículos por 19.900. Apenas 19.900. Ele é flex, é completo, é lindo. Entrada parcelada no cartão em 12 vezes. E saldo você pode financiar em até 48 meses. Isto mesmo! Vem para cá! Vem para a ConfiAuto Veículos na Rua Blumenau. Hoje, loja aberta. Mais uma super oferta. Upmove. Este é 1.0, é 3 cilindros. O ano é 2015. Este é Total Flex. Está na garantia de fábrica. Só 13 mil quilômetros rodados. É uma boneca por 33.900. Apenas 33.900. Não dá para perder. Vem para a ConfiAuto Veículos. Hoje, loja aberta. Até o meio-dia. Aqui na Rua Blumenau. Agora, para fechar as ofertas da ConfiAuto Veículos, nós preparamos para você este Toyota Etios 1.3X. Este é 2014. É completo. Ar, direção. Vidros e travas elétricas. Este, você vai dar zero de entrada. É nada de entrada. E parcelinhas de apenas 800 reais. Só 800 reais por mês. Você não mete a mão no bolso. Agora é zero de entrada. Não dá nada. E vem para cá. Vem para a ConfiAuto Veículos, que hoje está com loja aberta até o meio-dia. Com ofertas incríveis neste domingo. Esperando por você. Vem para a ConfiAuto Veículos. 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 Vem para a ConfiAuto Veículos.